AHAHAHAHAHAHAHAHA EWO Hoje ela vai causar Para ela foder Com a carro toda Quero de aparir A mulher com a sacolade Que se guardar na fudinha Dá pra ser legal Dá pra ser para brinca Passa por tua, sua badia Dá pra ser legal Dá pra ser para brinca Passa por tua, sua badia E na perna do cão do dia Uma cidade em paz em oxigá Uma mina que tu não vanda Uma cidade em paz em oxigá Pelo terceiro nesse bolo pirata Pelo terceiro no fudinha Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda gosta de fazer orgia Não vai ser negado, você embora briga, mas sua puta, sua vadia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Diga 100 anos em cima na piranga, 20 igual a cada por dia Não vai ser negado, você embora briga, mas sua puta, sua vadia Não vai ser negado, você embora briga, mas sua puta, sua vadia Não vai ser negado, você embora briga, mas sua puta, sua puta, sua vadia Eu macetei a porcentada, essa novinha fiz tudo o que ela pediu A famosa coisa de picadinha Ela abandia, vizinha a empira, porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farradia, a de macia, se me der um chá de chutar, o viva ganha O caseta liga, a de macia, a de macia, se me der um chá de chutar, o viva ganha O caseta liga,�az, que ela é conhecida na pista de fachal Eu sonvo, ela é conhecida na pista de fachal Ela farradia, a de macia, boia, sem me der um chá de chutar, o viva ganha Tô mendo com a mão, só de mais para ver, não tem nada, mas tá, bom e foi que eu vou, é, e é, 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 é. Ela vai causar, vai poder comprar com toda a terra de apariar Mas moleque é só galagem, vinte e guarda lá, fudinha Não vai ser legal, não vai ser para brinca, passa a puta, favadinha Não vai ser legal, não vai ser para brinca, passa a puta, favadinha Essa periga do corduinho, não gosta de fazer hoje Não vai ser para mim, aqui do lugar, não gosta de fazer hoje Vem se assurecer, bora pirata, vinte e guarda lá, fudinha Não vai ser legal, não vai ser para brinca, passa a puta, fudinha Essa periga do parque união, gosta de fazer hoje Essa novinha que dá na volante, gosta de fazer hoje Não achas ainda cada você porra�� manga Vai só da puta, so vaidia Não achas ainda cada você porra rigor Pra dar sua puta, so vaidia Na sua pedindo do warrior Uma vontade de fazer homogê Cara, eu digo raio da minha expensive encerramentooss Guiiguaca por dia Não achas ainda cada você porra rows Eu macetei a porcentar dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coisa de picolinha A bandida, vizinha a empilhar Porque ela é conhecida na pista de fachão Ela farradia, mas demacia o pão Se me der um chá de chupau, viva, ganha um grau Eu macetei a porcentar dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coisa de picolinha A bandida, vizinha a empilhar Porque ela é conhecida na pista de fachão Ela farradia, mas demacia o pão Se me der um chá de chupau, viva, ganha um grau A bandida, viva, ganha um grau Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coisa de picolinha A B B B Hoje ela vai causar Pra poder comprar com toda a queda de apari A mulher com essa galagem, me de guardar, ela fodida Depois eu levar pra você para brincar, mas só por um da favadinha Depois eu levar pra você para brincar, mas só por um da favadinha Essa perida do cão do dia, não possa te fazer hoje A minha vida, que tu não gola, não possa te fazer hoje Essa perida do parque União gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda gosta de fazer hoje Não vai ser a cara, você bora pega Mas sua puta, sua vadia Não vai ser a cara, você bora pega Mas sua puta, sua vadia Peraí na tua gurinha, vou gostar de fazer hoje Vai na minha, que tu não gostou Não vou gostar de fazer hoje Vem com a senhora e se baile a piraca Vem com a cara, não podia Não vai ser negada, você vale a pica Vai sua puta, tá vazia Não vai ser negada, você vale a pica Vai sua puta, tá vazia Não vai ser negada, você vale a pica Vai sua puta, tá vazia Eu macetei a porcentar dessa novinha Fiz tudo que ela pediu A famosa coisa de pica Ela abandida, vizinha a empira Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farradia, mas demacia Se me der um chá de chupau Viva, ganha um grau Eu macetei a porcentar dessa novinha Fiz tudo que ela pediu A famosa coisa de pica Ela abandida, vizinha a empira Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farradia, mas demacia Se me der um chá de chupau Viva, ganha um grau Toma de graça, dá do mato Viva, ganha um grau Viva, ganha um grau Viva, ganha um grau Viva, ganha um grau Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda gosta de fazer orgia Não vai ser necada, você bora pega, faz sua puta, salva o dia Não vai ser necada, você bora pega, faz sua puta, salva o dia Não vai ser necada, você bora pega Não vai ser necada, você bora pega, faz sua puta, salva o dia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Não vai ser necada, você bora pega, faz sua puta, salva o dia Não vai ser necada, você bora pega, faz sua puta, salva o dia Traz a legada, você vai na pista com a sua puta Eu macetei a buceta dessa navinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coisa de picadinha Ela abandida, vizinha a empilhada Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farradia, aqui o marcial Se me der um chá de chupal, me vai ganhar um grau Eu macetei a buceta dessa navinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coisa de picadinha Ela abandida, vizinha a empilhada Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farradia, aqui o marcial Se me der um chá de chupal, me vai ganhar um grau A diferença é do lado para você dar Por isso que tu a rir, aqui o marcial Mas depois ela vai causar Vai foder com o carro, toda a terra de apari A mulher com essa galagem Qué figual dá fudinha Tá borrada, você é paraplica Para só a fruta favadinha Essa me ajuda por o cliente Lá não passa a te fazer hoje Já來 esse lado pirata, me vencer com o torno Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda gosta de fazer orgia Não dá pra ser decada, você bora pega Faz sua puta salvadinha Não dá pra ser decada, você bora pega Faz sua puta salvadinha Não dá pra ser decada, você bora pega Faz sua puta salvadinha Não dá pra ser decada, você bora pega Faz sua puta salvadinha Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Não dá pra ser decada, você bora pega Faz sua puta salvadinha Não dá pra ser decada, você bora pega Faz sua puta salvadinha Não dá pra ser decada, você bora pega Faz sua puta salvadinha Não dá pra ser decada, você bora pega Não dá pra ser decada, você bora pega Faz sua puta salvadinha Eu macetei a porcentada Essa novinha fez tudo o que ela pediu, a famosa coça de pico Que ela abandida, vivia a Ibiró, porque ela é conhecida na pista de fajal Que ela farra de retorno, a de mafia com pau Se me der um chá de chupau, me vai ganhar um grau Que eu morressei, que eu vou sentar Essa novinha fez tudo o que ela pediu, a famosa coça de pico Que ela abandida, vivia a Ibiró, porque ela é conhecida na pista de fajal Que ela farra de retorno, a de mafia com pau Se me der um chá de chupau, me vai ganhar um grau Que ela é conhecida, que ela é conhecida, que ela é conhecida Que ela é conhecida, a famosa coça de pico Que ela é conhecida, que ela é conhecida, que ela é conhecida 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 Presente ferrou Te blameira, Church, Vem nos desenhos um pirata, Teste tirom tornar, confundir Essa piranha do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha da Nova Holanda Gosta de fazer orgia Diga setenta de cima na piraca Pi uniforme por dia Diga setenta em cima na piraca Eu macetei a porcentada essa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa coçadinha que queria A bandida, vizinha, a empira Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farra de ir, aqui macia Se me der um chá digital, viva, ganha um grau Eu macetei a porcentada essa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa coçadinha que queria A bandida, vizinha, a empira Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farra de ir, aqui macia Se me der um chá digital, viva, ganha um grau A de graça, nada, a tomada Fiz tudo o que ela pediu A de graça, nada, a tomada Sai nessa galagem, viva, ganha um grau A faca gonna fulismo Não consegui perderem Você para brindar Manta sua puta Favadinha Eu根 se garram Não consegui perderem Você para brindar Manta sua puta Que ela pediu Não posso te fazer hoje Não há culpa Que tu falou Não posso te fazer hoje Eu disse a sua música Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer orgia Não dá pra ser necada, você é barabiga Faz uma puta, salva o dia Não dá pra ser necada, você é barabiga Faz uma puta, salva o dia Não dá pra ser necada, você é barabiga Não dá pra ser necada, você é barabiga Faz uma puta, salva o dia Não dá pra ser necada, você é barabiga Faz uma puta, salva o dia Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Não dá pra ser necada, você é barabiga Faz uma puta, salva o dia Diga a senzal e se vai na piranga Vem se guarda, não dá pra ser necada, você é barabiga Faz uma puta, salva o dia Não dá pra ser necada, você é barabiga Faz uma puta, salva o dia Não dá pra ser necada, você é barabiga Faz uma puta, salva o dia Eu macetei a bufeta dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa gozada de picadinha A barante vivia a impira Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela foi adiante, mas demacia o pão Se me der um chá de chutal Me vai ganhar um grau Eu macetei a bufeta dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa gozada de picadinha A barante vivia a impira Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela foi adiante, mas demacia o pão Se me der um chá de chutal Me vai ganhar um grau Eu macetei a bufeta dessa novinha Você tá muito doido E a bufeta dessa novinha Eu macetei a bufeta dessa novinha Ela foi mais quebrada dessa novinha Sua gala Me vai ganhar um grau Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Não vou deixar negado, é você para pegar Mas sua puta, cavadia Já vai ser legal, não você vai na pista Mas sua puta, cavadia Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa consagre Que ela abandida, vizinha a empilhada Que ela é conhecida na pista de fachal Ela farra de rito, aqui mas ia roubar Se me der um chá de chupau, viva, ganha um grau Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa consagre Que ela abandida, vizinha a empilhada Que ela é conhecida na pista de fachal Ela farra de rito, aqui mas ia roubar Se me der um chá de chupau, viva, ganha um grau Toma de traçada, toma tomada, você tá Por isso que tu a rir, aqui mas ia roubar Pois, pois ela vai causar na foda, vai poder comprar roan Pô da terra o dia a glori Mãe moleca só galagem Vem se guardando a fudinha Não vou se alegrar da você para brincar Mas sua puta favadinha Não vou se alegrar da você para brincar Mas sua puta favadinha Essa periga do pão do dia Não passa a te fazer hoje Não vai pra mim aqui no pão Não passa a te fazer hoje Vem se alegrar da você para brincar Mas sua puta favadinha Não vai pra mim aqui no pão Mas sua puta favadinha Mas sua puta favadinha Essa periga do pão do dia Gosta de fazer hoje Essa novinha aqui da Nova Holanda Gosta de fazer hoje Não vai se alegrar da você para brincar Mas sua puta favadinha Não vai se alegrar da você para brincar Mas sua puta favadinha Não vai se alegrar da você para brincar Mas sua puta favadinha Não vai se alegrar da você para brincar Mas sua puta favadinha Eu me acertei a porcentada essa novinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de pica E eu me acertei a porcentada essa novinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de pica E eu me acertei a porcentada essa novinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de pica E eu me acertei a porcentada essa novinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de pica E eu me acertei a porcentada essa novinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de pica E eu me acertei a porcentada essa novinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de pica E eu me acertei a porcentada essa novinha E eu me acertei a porcentada essa novinha Não vai ser negado, você vai na pica, vai sua puta, tá vazia Não vai ser negado, você vai na pica, vai sua puta, tá vazia Não vai ser negado, você vai na pica, vai sua puta, tá vazia Eu macetei a porcentada, essa navinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa com a sadifica Ela abandia, me via a Ipiró, porque ela é conhecida na pista de fachal É uma farra de retorno, a de mafia, se me der um chá de chupau, se vai ganhar um grau Eu macetei a porcentada, essa navinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa com a sadifica Ela abandia, me via a Ipiró, porque ela é conhecida na pista de fachal Ela abandia, me via a Ipiró, se me der um chá de chupau, se vai ganhar um grau Ela abandia, me via a Ipiró, porque ela é conhecida na pista de fachal Ela abandia, me via a Ipiró, porque ela é conhecida na pista de fachal A Hahahaha A Hahahaha Hoje ela vai causar, vai poder comprar, com toda a terra de aparinha A mulher com essa galagem, me siga a dólar fodida Depois ela é rata, você para brinca, faz sua puta, sua badia Depois ela é rata, você para brinca, faz sua puta, sua badia Quando a menina do cando de algo, com o sate, faze hoje Para a menina, que não vou lutar, com o sate, faze hoje Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda gosta de fazer orgia Não deixe a negada, você bora pegar, faz sua puta, salva o dia Não deixe a negada, você bora pegar, faz sua puta, salva o dia Não deixe a negada, você bora pegar, faz sua puta, salva o dia Não deixe a negada, você bora pegar, faz sua puta, salva o dia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Digam ser dois, quem mora que me mata, faz sua puta, salva o dia Já vai ser legal, não é você, vai na pista com a sua puta Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de pica Ela abandida, vizinha a empira Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farra de educação, a de marcial Se me der um chá de chupal, me vai ganhar um grau Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de pica Ela abandida, vizinha a empira Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farra de educação, a de marcial Se me der um chá de chupal, me vai ganhar um grau Eu tô adiçada, vizinha a empira Você tá muito foco do ar, minha fachada Você tá muito foco do ar Você tá muito foco do ar realised que ele tentou Francisca desees Eu nada furo Eu nunca hoco bro Eu sei Ficou Da caramba Eu nunca hoco Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer hoje Essa novinha que dá no volda, gosta de fazer hoje Não vai ser negado, você embora briga, faz só uma puta sua vadia Não vai ser negado, você embora briga, faz só uma puta sua vadia Verena do porcurio, você acha que tudo não gosta, gosta de fazer hoje Diga 100 anos e se vai na piroca 24 horas da budia Não vai ser negado, você vai na pica, vai sua puta, tá vazia Não vai ser negado, você vai na pica, vai sua puta, tá vazia Não vai ser negado, você vai na pica, vai sua puta, tá vazia Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de pica Ela abandida, vizinha, a empira, o guia É conhecida na pista de fachal, é uma farra de retorno, a vizinha, o guia Se me der um chá de chupau, viva, ganha um grau Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de pica Ela abandida, vizinha, a empira, o guia É conhecida na pista de fachal, é uma farra de retorno, a vizinha, o guia Se me der um chá de chupau, viva, ganha um grau Tomei, 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 tomei Mas é da, o que eu fico, tu, ah, é uma farra de retorno, a fachal, é uma farra de retorno Eita a power! Eita a prox, a rica, o guia Eita a prox, a aventura, a fachal, é uma farra de retorno Eita a prox, a emoção, a fachal, é uma farra de retorno Eita, o guia, gilatoga, a fachal Eita, o guia, não se levante, você para brinca, com a sua puta Eita a pera, da vida, é uma farra de retorno Eita a pera, a dor de retorno, a fase, o guia Eita, a família, que tu não acorda, a matar de retorno Mas é da feira, o guia, o guia, tomei, tomei, tomei Eita, o guia, se levante, se bota, a virado que tem Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá Nova Holanda, gosta de fazer orgia Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, faz a vadia Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, faz a vadia Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, faz a vadia Eu macetei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de picadinha Eu macetei a buceta dessa novinha, fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de picadinha Se me der o chá de chupau, viva ganha um grau É uma receita, é uma bufeta, essa rovia fez tudo o que ela pede A famosa passa de brilho, que é uma abandia, me via a Ipiró Porque é como se anapista que faz a roupa Ela fala de retorno, a de mafia, o pau Se lida é um chá de chupau, que vai ganhar um grau Com a diferença, nada a tomar, você tá Por isso que tu a riria, me faz a perda Depois ela vai causar, ela vai foder, compra com tudo, eu quero te apariar A mulher com a sacolade, me chegou a dar a fudida Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade Essa piranha é do Parque União, com a sacolade R2 R1 R4 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 R5 R5 A mulher com essa bolagem, pinte igual a dona fodinha Não você nega pra você, para brinca com a sua puta, sua vadinha Essa firme é doido de algo, passa a ser hoje Essa piranha do Parque União, go manière boiga Essa novinha que dá Nova Holanda, go Maçou a puta, tava dia Não vão ser negada pra você para pegar Vai só a Puda – sua vadia Legal que tá tão boa Não vão ser negada pra você para pegar Mas sou uma puta, cavadia Já vai ser levada, você vai na pista Mas sou uma puta, cavada Eu macetei a porcentar dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa coisa de fico Que ela abandida, vizinha a empilhada Porque ela é conhecida na pista de fachal Que ela farra de retura, de marcial Se me der um chá de chutar, o fim vai ganhar um grau Eu macetei a porcentar dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa coisa de fico Que ela abandida, vizinha a empilhada Porque ela é conhecida na pista de fachal É uma farra de retura, de marcial Se me der um chá de chutar, o fim vai ganhar um grau Que ela é conhecida na pista de fachal Porque ela é conhecida na pista de fachal Que ela é conhecida na pista de fachal 그냥 machucar Se me der um chá de chutar, quer que eu копie Que ela é conhecida na pista de fachal E o fachal Estão numa으면ada, chamada de fachal Essa mistura está ficando Que ela é conhecida na pista de fachal Que ela é conhecida na pista de fachal E o que ela é conhecida? Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na Volanda, gosta de fazer orgia Não vai ser negada, você embora pega, faz sua puta, sua vadia Não vai ser negada, você embora pega, faz sua puta, sua vadia Essa piranha do porcurio, gosta de fazer orgia Não vai ser negada, você embora pega, faz sua puta, sua vadia Não vai ser negada, você embora pega, faz sua puta, sua vadia Não vai ser negada, você embora pega, faz sua puta, sua vadia Não vai ser negada, você embora pega, faz sua puta, sua vadia Eu macetei a porcentada, essa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de picadinha Não vai ser negada, vocêuber pela prazer Não vai ser negada, você embora pega, faz sua puta, sua pursuing eu 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 E o homem dizia aí e era Do que ele é um esse anato Isto aqui fazia o Ele vai embora E o achou assim Se ou não lhe derruse a dicha Peraí, não é que não é Peraí-la, só tá de modo Você tá pressão aqui tudo Ah, olha, e vai ficar en elja O que é isso? Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, sua vadia Essa piranha do Paco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá no volante, gosta de fazer orgia Não vai ser negada, você bora pega, faz sua puta, sua vadia Não vai ser legal, não você para pegar Aman Bruxol Amiga Pra mim aqui no lugar, não importa se você é ozinha Diga 100 anos e cê vai na piranga, 24 horas por dia Não vai ser negado, você vai na pega, vai sua puta, tá vazia Não vai ser negado, você vai na pega, vai sua puta, tá vazia Não vai ser negado, você vai na pega, vai sua puta, tá vazia Eu macetei a porcentada, essa navinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa quadradinha Ela abandida, me via a Ipiró, porque é conhecida na pista de falhão Ela farra de retorno, a prima fiel, se me der um chá de chupau Viva, ganha um grau Eu macetei a porcentada, essa navinha Fiz tudo o que ela pediu, a famosa quadradinha Ela abandida, me via a Ipiró, porque é conhecida na pista de falhão Ela farra de retorno, a última fiel, se me der um chá de chupau Viva, ganha um grau Ela abandida, me via a Ipiró, porque é conhecida na pista de falhão Ela abandida, me via a Ipiró, porque é conhecida na pista de falhão Ela abandida, me via a Ipiró, porque é conhecida na pista de falhão Essa piranha do Parque União gosta de fazer hoje Essa piranha do Parque União gosta de fazer hoje Essa novinha aqui dar nova Holanda gosta de fazer hoje ta masochim de caanda esse malapiraga que chiquota bodia ta masochim ta masochim Não vai ser negado, você vai na piscar, mas sua puta tá vazia Não vai ser negado, você vai na piscar, mas sua puta tá vazia Eu macetei a porcentar dessa navinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de pica A bandida, vizinha a empira O que ela é conhecida na pista de fachal Ela faz a dieta, a demacia o pão Se me der um chá de chupau, se baganha Um grau, eu macetei a porcentar dessa navinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de pica A bandida, vizinha a empira O que ela é conhecida na pista de fachal Ela faz a dieta, a demacia o pão Se me der um chá de chupau, se baganha Um grau, eu tô a diferença, nada, a tomada Você tá muito fiquendo a rinha e fachada E aí O que é isso? 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 Vem seu guardão, tá fudinho Não pode ser eu raro da você para brilhar Pra sua puta, sua vadinha Não pode ser eu raro da você para brilhar Pra sua puta, sua vadinha E essa perigo é do porco de algo Coça demais hoje Coça na minha que não me torna Coça demais hoje Vem se assalecer mola pirata Vem seu guardão, não fudinho Não pode ser eu raro da você para brilhar Pra sua puta, fazia Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda gosta de fazer orgia Não vai achar negado, você embora beca, mas sua puta, sua vadia Diga seta de cima na piraca, vinte e guaca, não podia Não vai achar negado, você embora beca, mas sua puta, tá vazia Não vai achar negado, você embora beca, mas sua puta, tá vazia Eu macetei a porcentar dessa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de picadinha Ela abandida, vizinha a empira, porque ela é conhecida na pista de fazer orgia Eu macetei a porcentar dessa novinha Fiz tudo que ela pediu, a famosa coisa de picadinha Ela abandida, vizinha a empira, porque ela é conhecida na pista de fazer orgia Ela vai achar que é tudo, a ti machia, não vai achar Se idé em original, apário, você confirmou Cidade de truque, você embora beca, mas sua puta Não vai achar negado, não vai achar negado Não vai achar negado, não vai achar negado E a fita me achar negado Fiz tudo que ela tem, sabe Ahahahahahahahahaha Eww UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Pois pois ela vai causar Para foder com a carro toda Quero dia parir Para que a mulher com a sacalagem Que se guarda na fudinha Não é fazer errado É fazer pra brinca Passar por da fudinha Não é fazer errado É fazer pra brinca Passar por da fudinha Essa perina da cungure Eu não vou matar de fazer hoje Pra mim aqui do meu lado Eu não vou matar de fazer hoje Vem descansar esse mal na pirata Vem secundão eu não vou dia Vai só puta, só vadia Vai só puta, só vadia Essa piranha do parque de olhão Gosta de fazer orgia Essa novinha que da novo holanda Gosta de fazer orgia Vai só puta, só vadia Vai só puta, só vadia Vai só puta, só vadia Não acertei a porcentada, essa na vida Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de pico Irina Abande, me via a Ipiró Porque ela é conhecida na pista de fachal Ela farra de retor, a prima fiel Se me der um chá de chupal, viva, ganha um grau Irina Abande, me via a Ipiró Fiz tudo o que ela pediu, a famosa coça de pico Irina Abande, me via a Ipiró Porque ela é conhecida na pista de fachal Irina Abande, me via a Ipiró A Ipiró Se me der um chá de chupal, viva, ganha um grau Irina Abande, me via a Ipiró Irina Abande, me via a Ipiró Irina Abande, me via a Ipiró Se me der um chá de chupal, viva, ganha um grau Se me der um chá de chupal, viva, ganha um grau Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Não foi sem negar, dá pra você embora ja pega Vaz uma puta, sa va à можетia Não foi sem negar, dá pra você embora ja pega Vaz uma puta, sa va à diye Não foi sem negar, dá pra você embora ja pega Vaz uma puta, sa va à dia Vaz uma puta, sua va à medida né? Parque União מים Quantas vezes hoje Existe a primeira que dura, comforting Quantas vezes hoje É, gasta lá de cima da piranga bege Wanna be adora, dá pra bastante Eu acertei a porcentar dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa coisa de picadinha A bandida, vizinha a impira Porque ela é conhecida na pista de falhão É uma farra de retorna de mafia Se me der um chá de chupau, viva a ganhar um grau Eu acertei a porcentar dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa coisa de picadinha A bandida, vizinha a impira Porque ela é conhecida na pista de falhão Eu acertei a porcentar dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu Eu acertei a porcentar dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu